As vezes em teu viver Há momentos de aflições Chora e até esquece Que Deus é a solução Deus vela por você Tenhas fé, ó meu irmão Fales com Deus nesta hora Ele ouve a tua oração Levante e ergue a cabeça Não deixe o inimigo vencer Deus garante vitória Precisa você crer Levante e ergue a cabeça Não deixe o inimigo vencer Deus garante vitória Precisa você crer As vezes os problemas da vida Querem te fazer parar Tu não estás sozinho Não queiras desanimar Sei que as lutas são tantas Mas Deus te faz vencer Mas Deus te faz vencer Segure nas mãos de Deus Confia no seu poder Levante e ergue a cabeça Não deixe o inimigo vencer Deus garante vitória Precisa você crer Levante e ergue a cabeça Não deixe o inimigo vencer Deus garante vitória Deus garante vitória Precisa você crer Levante e ergue a cabeça Você garante e ergue a cabeça Não deixe o inimigo vencer Não deixe o inimigo vencer Deus garante vitória Deus garante vitória Precisa você crer Você crer Você crer Você crer Você crer Não deixe o inimigo vencer 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 Obrigado.